Olá, estamos aqui caminhando para as ruas de Osaka, família Helker. A experiência aqui viajando para o Japão foi uma experiência inesquecível, mas uma coisa que a gente aprendeu é que o Japão não dá para ir no improviso, não dá para visitar no improviso, exige preparação e planejamento. Nesse sentido, o planejamento que a gente fez com a Marina foi fundamental, porque a gente veio para cá com uma agenda já toda combinada, definida, discutida com a gente, com o Google Agenda já na sequência, com todas as dicas, não só para se locomover com o metrô, ônibus, trem, mas também com o dinheiro, os costumes e como interagir socialmente, inclusive, porque tem algumas regras de educação de etiqueta que são diferentes do Brasil. Então, eu atribuo o sucesso da nossa viagem ao planejamento que a gente fez com a Marina, que foi super relevante. Valeu, um abraço.